Um, dois, três... Quero adencar E vou esquecer De fazer ser feminina Lirar De incendiar Tô de parte de Deus De enlouquecer De querer Sou o teu demônio Sou o teu Jesus E você vem ver Ela em minha cruz Tô profanizando Sou cristão, tô ateu Eu Mas pra aquelas horas Memoradas, baby Eu sou plebeu Eu sou a tua cruz Eu sou quem te consome Eu sou o teu nome Eu sou o pecado Eu sou o pecado Eu sou Sou o Luz Sou o Jez Sou o Rock'n'Roll Sou o teu real prazer Permita-me apresentar Ao entrar no seu recito Mas simplesmente sinto Que a escuridão é o meu lar Que a escuridão é o meu lar Esse rock'n'Roll Que ligado Nesse nome do Paulo A gente vai virar Que a escuridão é o meu lar Pra dizer Que tal É o meu lar A escuridão é na o meu lar Que tal Nem Pernando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Yeah, baby